Fala galera, bem-vindos ao Flow Games News, eu sou o David Jones e hoje estamos aqui para mais uma sexta-feira, né, sextou, sextou com o Dirão Jovem, entendeu, e a gente tá aqui hoje com a presença ilustre de Cross, que agora estará sempre aqui, né, meu amigo? Muito obrigado, bom estar com você, bom estar com essa fofura, bom estar aqui com o Micão. Ô, prazer, tá bom, tá bom, tá quente demais, vambora. Vamos ficar com a gente também. E aí, gente, tudo bem? Thaís Matsufuji. Oiê, tudo bem, seus lindos. E vamos falar sobre diversos assuntos hoje, né, ontem, é, obrigado a todo mundo que esteve aí na live ontem, hein, olhando pra minha cara por duas horas sem parar, obrigado mesmo, foi bem legal. Foi bem legal, eu acompanhei. Coisa que nunca ninguém fez, né, faz quanto tempo você tá no YouTube? Pô, mas duas horas seguidas só olhando pra minha cara, eu... Cara, como que você conseguiu, assim, ficar tanto tempo falando sobre um mesmo assunto? Ah, irmão, sei lá. Sem nenhum, assim, roteiro, nada, né? Não, então, é porque o que acontece, quando eu faço as reviews lá no meu canal e tal, eu pego um papel e eu escrevo tópicos, assim. Tópicos. Aí eu peguei isso e botei aqui, é os tópicos que eu tinha, entendeu? E aí eu ia, mas é legal porque o que acontece, é, por isso foi legal fazer diferente, assim, ao vivo. Pô, nunca tinha feito uma review ao vivo, mas é porque a galera traz muita coisa, sabe? E assim, claro que muitas das paradas a gente não pode responder, porque, né, porque o embargo não caiu ainda, mas a gente vai fazer a com spoiler. Vai ser uma semana depois do lançamento, a gente vai fazer uma... Igual eu fiz, só com todo mundo com spoiler, vai ser bem legal pra gente falar, porque muitas especulações e teorias que a gente vai trazer aqui. Então o jogo tá fresquinho, né, na cabeça, é? Ah, claro, fica, lógico, lógico, porque eu ainda estou, continuo jogando, né? Então, assim, tem bastante coisa, teve bastante coisa pra falar, foi bem legal. Antes da gente começar, né, é falar pra vocês que a gente, hoje, hoje, é o lançamento do nosso portal, né? E a gente, ainda estão resolvendo algumas coisas e tal, mas pro final do programa a gente vai fazer um... Um review aqui do site pra todo mundo. Um tour, né? Um tour pelo site, vamos mostrar tudo pra que seja aí a nova casa aí das notícias de games do Brasil, tá? A gente tem grandes ambições com esse portal e eu tenho certeza que vocês vão gostar. E tá lindo, hein? Tá, tá lindo. A gente fez um sneak peek aqui. É, dá uma olhadinha, que acabou, que, né, a gente tava agora também, tudo novidade. Estamos todos ansiosos pra comunicar pra vocês. Exatamente. E vamos agradecer, é claro, o nosso patrocinador, a LG. LG é marca, né, de tudo, né? Os caras fazem tudo, né? Eligendo em questões de eletrônicos, elétricos, faz de tudo, mas a gente vai falar hoje aqui da linha UltraGear de monitores, né, galera? A LG tem muitos monitores que variam em diversos tipos, formatos, tamanho, preço, né? Você vai ter monitores ultra-wide, você vai ter monitores diversos, polegadas, 24 e 27, que são, que ali é a UltraGear, com 1ms, né, o tempo de resposta insano. Monitores que variam de 75 Hz a 240, você sabe quanto mais frame, mais gamer, né? Então, vai nessa. A LG tem, né, monitores para todos os públicos e todos os gostos. A LG tá crescendo muito, os monitores dela são sensacionais, você, se você usa, você já sabe muito bem. E lembrar aí que Black Friday está chegando e eu ainda não sei quais serão as condições, mas a LG vai ter condições, preços, descontos especiais para quem assistir a gente aqui, tá bom? Então, fique ligado nos programas que vai rolar em breve e a gente vai trazer essas novidades para você. Lembrando também que a LG também tem outros produtos, né? O nosso ar-condicionado, por exemplo, é a LG, né? É verdade. Mas a gente faz as coisas, fala. Compre uma OLED, a coisa mais linda do mundo. É isso mesmo. Nossa TV. É. Qual é a sala da varanda? A da varanda é gigantesca. E lembrando aí que esse, por exemplo, esse notebook que eu estou usando aqui também é da LG, é a linha deles também. Então, assim, diversos produtos, os monitores são incríveis, se quiser conhecer mais, você pode ir no QR Code ou o link na descrição e tá lá. E a gente espera que a LG fique aí com a gente bastante tempo e assim que tiver novidades aí para vocês, se quiser fazer upgrade para o seu monitor gamer, já sabe, LG. Tá bom? Vamos lembrar também, a gente está fazendo, né? Divulgando o Teleton, que mais uma vez ocorre esse ano. Na verdade, é o 25º ano de Teleton, né? E você vai ter até o dia 5 de novembro, então está acabando o tempo para doar. Então, os links estão todos aí. Você pode doar a Teleton em parceria com a ACD, que cuida de crianças com deficiência. Então, vão lá, ajude. Todo ano eles arrecadam muito dinheiro para ajudar a galera. Os links estão todos aí também para vocês verem, tá bom? Então, é isso aí, Mondoane. Isso é que manda. Agora, deixa eu fazer uma missão ao Ross, já que estamos falando de doação. Eu não sei, Matheus Meuneck mandou aqui, sei lá, uns 20 subs aqui no começo da live. E ele mandou. A gente estava falando de pós-clube, ele deu 20 lá também. Então, eu chutei 20. Eu só vi descendo aqui. Ele deu 20 mesmo, está aqui. Exatamente 20. Caramba, cara. Olha, são boas de chutes, gente. Caramba. Então, obrigado aí, Matheus Meuneck. Obrigado aqui também. O Matheus, ele é bizarro esse moleque. Ele é muito bom, cara. Matheus, olha, o cara é onipresente. Ele está em todas as lives a todo momento. Se eu fizer uma live agora, junto com o Flow Games, ele vai estar nas duas. Esse cara é inaçado. Parabéns. O M.A.S. Terra, acabou de virar um novo membro também. Bruno Nunes mandou cinco reais. Falei, salve, galera, Flow Games. Além do Gordia Floss, eu não consigo jogar algo. Estou terminando de mil jeito, falei que tem o Racken. Irei começar o Dead Space. Agora que eu terminei o Gordia Floss, eu estou na expectativa do meu Pokémon, né, cara? Que sai dia 18. Agora é o Pokémon. Tu vai jogar o Racken? Provavelmente. Jogou o Innocence? Joguei. Gostou? Gostei. É muito bom, cara. Cara, o Brunão Nunes está sempre comentando lá no Twitter. Brunão, legal que você está aí, cara. Eu estou para fazer os 1000G do Plague Tale também. E eu quero pegar o Platinum também. O Racken. É, o Racken. Bom, hein? Eu vou parar por aqui, porque eu acho que eu sou a única pessoa que tem alguns pontos que eu não gosto nada no jogo. Mas eu tenho também, viu, alguns pontos. Mas o jogo é bonito, assim, ele é bem... Você está jogando um pouco... É, fala que esse novo está muito bonito. Eu estou jogando muitos gráficos desse jogo novo aí, né? Parece que você está jogando um pedaço da história. Quais são os pontos? Por que você não gosta? Cara, a questão de gameplay mesmo, porque eu acho que a partir do momento que você se propõe a ter ali uma mecânica que envolve, sei lá, você passar com a tocha no meio dos ratos ali... Os puzzles como todos. Aquilo... Não, puzzles ok, mas é que os puzzles envolvem que você dependa de uma outra mecânica que não funciona 100% bem. Então, diversas vezes eu estava ali no meio, claramente eu estava num feixe de luz que me permitia andar. Sim, ah, entendi. Os ratos se invadiam de alguma... Então... Tem os bugs em cima. Mas você precisava dar uma tocha, né? É. Sendo que já tinha... Não, então, e aí o problema é que assim, às vezes era um percurso que pra você chegar do ponto A ou B era muito longo e tinha alguns checkpoints pra você fazer, só que você chegava ali, bugava de um jeito e você tinha que voltar desde o começo. Sim, e indo nisso daí, nesse raio de que acontecem as coisas, isso acontece com os inimigos. Às vezes eles vêm correndo e você tá claramente muito... É como essa animação deles já te pegando, você enche o saco também. É, é, então assim, são umas coisinhas que quebram um pouco aquela imersão, porque aí você passa daquela coisa que você tá tenso ali, simplesmente passando pelo... Sim, acontece. Porque assim, é uma fobiazinha ali, né? Você tá ali, aí aquele monte de ratinho vindo, né? E tem mais nesse jogo ainda, né? Eles colocaram muito mais. Então, então. Mas aí pra mim quebrava muito a imersão nessa parte, porque você tava ali compenetrado em realmente fazer o negócio certo, você não podia, sabe? Você tinha que tomar cuidado com o cara que tava vindo pra vigiar, você tinha que tomar cuidado com os ratos. E aí quebrava, você só chegava naquela mesmice de decorar o movimento, tudo. Então aí pra mim é uma coisa que pesou um pouco negativo no mundo do jogo. Isso tem realmente dentro do jogo também. E o combate é bem limitadinho, né? É. Eles aumentaram o combate ou tá parecendo? Tem mais assim. Ele não é ruim, ele só é limitado. É, então eu acho que faltou um pouco de polimento. Realmente a proposta dele eu acho maravilhosa. Eu gosto muito do que eles conseguem fazer com o puzzle dentro da estrutura que os personagens estão passando. Então às vezes você vai passar numa sala que tem tudo a ver com o que tá acontecendo com a história e o puzzle não é a mesma coisa do jogo inteiro. O puzzle tem tudo a ver com a estrutura. Então você vai mexer em alguma coisa que tem na sala e tal. Eu acho isso bem legal. Ó, o Matheus Monec mandou mais 20 reais e falou, oi, Croix, de novo. Ele já mandou mais uns 100 reais. Ele falou, mandou lá o Full Sports Club do Matheus Monec. É do Grupo City, ele? É do Grupo City. Muita grana o Matheus Monec, né? Muita grana. Ó, agradecer aqui o MatheusGamer0012, mandou 5 reais e falou, salve, adorei essa sua blusa. Vendo ela, lembrei do comercial Santa Mônica fez parceiro com o Rick and Morty. Sensacional, pois é. Ela veio essa blusa, é antes ou é depois? Porque aí é uma premonição se foi antes. Não, não, isso aqui é de uma loja. Então, isso aqui, na verdade, tem até a lori dessa loja, tá? Desde o início... Zé Lorinha. Zé Lorinha. Desde o início do Flow Games, eu ia começar a fazer Flow Games e eu não tinha... Eu vi que eu não tinha nenhuma camisa de videogame. Eu vou procurar. Comecei a procurar e descobri que quase não tem camisa de videogame. Você acha, mas é aquelas estampas meio... Então, exato. E aí, tipo, as empresas de piticas, por exemplo, parou de fazer videogame. Só faz anime e filme agora e tal. Então, tá muito escasso. Aí eu achei uma loja que faz umas camisas foda. Depois eu te mostro as camisas lá. Ela te responderam? Então, aí... A história é essa. Aí, toda vez eu venho aqui com a camisa e pergunto, de onde que é essa camisa? Eu falei, cara, eu mandei e-mail, eu falei no Instagram com esses caras e eu só quero... Me manda as camisas aí, sabe qual é? A gente faz a parada e aí eu divulgo. Só isso, simples. E os caras passaram seis meses e simplesmente me ignoraram. Aí, seis meses depois, eu recebi o meu e-mail dessa loja. Falei, ah, vou fazer a parada e vamos. Aí começaram a conversar. E a gente fala, não, eu quero pagar. Beleza, melhor ainda. Beleza. Porque assim... Ah, eu falo... O que você faria? Eu falo, ué, me manda as camisas e eu faço stories. Eu falei isso aí. Aí, se eu quisesse coisa no YouTube... Aí, vamos, né? Vamos rir, né? Vamos rir, né? Vamos conversar, né? Aí, tá bom, eu falo no WhatsApp. Aí, começaram a falar o WhatsApp. Falei, pediram preço, eu dei preço. Falei, eu vou fazer isso aqui. Acabou, nunca mais falaram nada comigo. Eu também não vou divulgar, né? Pelo amor de Deus. Porque assim, vocês têm dedos, né? E Google. Então, assim, dá pra descobrir... Eu gosto da vermelhinha sua do Red Dead também. É, que é o Seu Madruga. É, aquela do Red Dead. Mas é, essa história, estamos nessa. Estamos nessa. O Clayton Prates acabou de virar um novo membro. Vitor Augusto virou um novo membro também. Pelo quarto mês, falou, Croz no Flow, meu aniversário. Igual o dia perfeito. Sucesso pra Croz no Flow. Isso, parabéns, velho. Parabéns, Vitor. É isso aí. Mas o Laygamer mandou R$2,00. Às vezes a gente desenvolveu as melhores desde depois do quadro, é pra irritar o Croz. Ah, pro inferno. Júlio César mandou R$5,00. Justo quando preparamos a contagem de Cyberpunk, o Fênix não tá. Ah, é verdade. Mas falamos de Cyberpunk, pronto. Tá pago. Aí, tá pago. Tá pago. Foi lembrado. O Dunst mandou R$10,00. Falou, o Hammer Verminitaid 2, grátis na Steam, porque tá vindo Darktide. Testei o Hammer Verminitaid e curti pra caramba. Então vai ser bem Darktide. A gente jogou, né? O Hammer Verminitaid. A gente jogou junto e tal. Eu, você, zero. A gente jogou difícil lá e tal. É farmar. Farmar e tal, né? Faz a mesma fase, repete e tal. É, o Hammer Verminitaid, a galera falou bem mesmo. Ó, o Paulo Matos mandou R$10,00. Falou, Mika, sua análise de God of War 2018 no seu antigo canal é a mais épica de todo o YouTube. Você manda muitas análises. Podia fazer nesse modelo ali do Flow. Parabéns pro canal, pessoal. Então, era pro Mika estar comigo ontem, não, ele tem ainda, né? Eu acho que ele deve estar se referindo. Como é o nome dele? Desculpa. É, cadê? É, Paulo Matos. Ô, grande Paulão. Eu acho que talvez ele esteja se referindo à análise que eu fiz pro Voxel, né? Eu trabalhei no Voxel, né? Em 2018 eu fiz mesmo a análise dele do Red Dead Redemption 2. Mas agora, com certeza, estaremos juntos aqui, Paulão, nas próximas semanas aí, barra dias, falando, discutindo ao vivo isso e a gente tem bastante opinião aí. Certamente que vai se misturar, as opiniões vão se misturar, bastante. Eu tenho algumas ressalvas sobre o jogo, que eu só vou deixar pra falar. Então, já vamos montar o cartucho aqui já. Vou guardar o cartucho, vou guardar o cartucho, mas o jogo... Agora que a Sony mandou, né? Hoje o código. Então, já posso também falar essa opinião. O jogo tá... É animal. O jogo é animal. Definitivamente é um jogo épico. Mas tem umas ressalvinhas aí que eu vou guardar.